Minha galera do meu canal, boa tarde pra vocês, gente, ó, acho que é umas 5 horas da tarde já, tá bom? Vou fazer aqui um vídeo aqui, ó, esse setor aqui, gente, fica a próxima feirinha, beleza? Olha, primeiramente, eu quero dizer a vocês, quem caiu agora de paraquedas no meu canal, se inscreve no canal, deixa o like, aqui é o canal Frank Rebouças, beleza, gente? Aqui eu divulgo tudo que é de bom em Natal, beleza? Olha, chegando aqui, esses barzinhos aqui que eu vou te mostrar, é tudo perto aqui da feirinha, tá bom? Ali no fundão, ó, tem bastante salão de beleza, pra mulherada, né, que também tem barbearia, tá vendo ali, ó, off man, dos homens, beleza? Quem vem aqui em Natal, pode vir aqui, ó, fazer a sua barba e corte de cabelo. Aí aqui tem a chefe da Gela, é uma conveniência que vem de bebidas, perfumaria, tá bom? Aqui tem o hamburgueria, American Burger, Galileu Fígaro, beleza? E aqui, ó, temos frutos de Goiás, é uma, eu acho que vem de sorvete, açaí, picolé, né? Beleza, gente? E aqui temos a Pim, é uma pizzaria, beleza? Que entrega no hotel, tá bom? Tá bom, gente? Aqui também, ó, nós temos a, eu acho que é uma pousada, varanda, eu vou filmar lá pra vocês verem. Aqui é a pizzaria, a Pim, tá bom? Fica a próxima aqui a feirinha, você pode entrar em contato aí com o pessoal pelo Instagram, tá bom? Pelo Facebook, eles têm também, tá bom? Aqui eles entregam no hotel, tá bom, gente? Gente, vamos aqui pra filmar aqui um pouquinho, a pousada, eu vou filmar aqui pra vocês verem, tá bom? Ó lá o contato. Tá bom, gente? E aqui, ó, tem vaga, tá vendo? Vaga e Wi-Fi. Ó lá a promoção. Promoção diária a partir de R$ 80,00 aqui na varanda, ok, gente? Se inscreve no canal e deixa o like. E bem pertinho aqui, gente, nós temos também a pizzaria Suricato. Ó lá. Rodízio de pizza R$ 24,99, beleza? Aqui na Suricato Pizzaria, eles abrem, ó, bacana demais, já está aberto. Eles abrem de 5 da tarde, tá bom? Até as... E aqui, ó, a varanda é R$ 80,00 por pessoa, tá bom, gente? A diária? Beleza. O rapaz aqui me falou, seu amigo... É pra quando? É pra amanhã. O amigo aqui falou, o rapaz aqui, ele falou que é R$ 80,00 por pessoa, diária. Uma pessoa. Duas pessoas, se pagar no dinheiro, faz até R$ 100,00. Beleza. Ó, ele falou aqui que duas pessoas, por duas pessoas, o preço dele vai até R$ 100,00. E a varanda, gente, é aqui pertinho mesmo da praia, tá bom? Há 5 minutinhos da praia, tá bom? Valeu, mano dobre. E aqui a pizzaria que eu falei pra vocês, ok, gente? A pizzaria Suricato. É uma loja nova, que eles reabriram aqui em Natal. Tem todo o local do Natal. Tem na Zona Sul, tem na Zona Norte, gente. Vou filmar aqui uma coisa pra vocês conhecerem, tá bom? Deixa o like no canal, esquece não. Olha, gente, beleza que eu achei aqui, ó. Empório Moraes. Adega e Cachaçaria. Fica aqui também, viu? Perto da feirinha, tá bom? Como vocês já conhecem a feirinha. Eu falei aqui com o dono pra dar uma entrada, pra vocês conhecerem melhor, tá bom? Cara, essa empório Cachaçaria é muito bacana, gente. Olha só que coisa linda. Muito chique, né? Cara, é a Cachaçaria mais top que temos aqui em Ponta Negra, viu? Pertinho da feirinha, tá bom? Qualquer dúvida, vai nos comentários que eu respondo, tá bom? Gente, que top essa cachaçaria. É a Cachaçaria Empório Moraes. Tá bom, gente? É aqui, próxima feirinha. Da feirinha pra cá, você vai achar no máximo, no máximo, um minuto de a pé, ok? Deixa de vir não, hein? Aqui, bacana demais. Eu indico. E aí, gente? Olha o que eu achei aqui também, ó. Do ladinho aqui, ó, da Empório, você vai achar aqui o Chibar. Esse bar é bastante novo, mas olha só como é bacana, gente. Esse lugar é familiar demais. O pessoal aqui, ó, estão prontos pra atender vocês, tá bom? Aqui no Oxibar. Gente, aqui é tudo perto da feirinha, sabe? São todos locais perto da praia. E esse bar aqui, cara, é muito lindo, muito bacana. Olha só. Cara, que legal esse bar. É um bar pra você trazer a família, filhos, sabe? Muito agradável, gente, esse bar. E aqui você vai ter, principalmente, né, o atendimento, né? O atendimento aqui é primeira mesmo. Quer tomar cervejinha, comer um petisco, fazer um lanche? É aqui, ó, no Oxibar. Valeu, gente. Obrigado. E olha só, gente, que bacana. Aqui, ó, do lado do Oxibar. É tudo pertinho, ó. Você vai achar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem aqui a Halburger. Eu acho que é um negócio de vender hambúrguer, lanche, né? Aqui também temos conveniência. Temos aqui a pizzaria, fatias e esfirras. E ali, gente, ó, um lugar também que eu acho bacana demais. É o Iceboard Sorveteria. Abre todos os dias, de 5 da tarde até as 10, tá bom, gente? Aqui você vai ter um atendimento bacana. Esse local aqui, cara, é muito legal. Pode vir aqui, ó. Aqui você acha tudo. Sorvete, pizzaria, hambúrguer, tá bom? Essa parte aqui, ela é muito bacana. E é pertinho aqui, ó. O Oxibar e o Empore, gente. É tudo perto, tá bom? Só um pouquinho, o nosso horário hoje é até as 17. 17, né? Esse sorvete que coloca, gente, Belém do Pará, esse sorvete do Amazonas. Opa! Ó, o rapaz aqui me falou que ele abre até as 17, tá bom? E é um sorvete que veio lá de Belém do Pará, do Amazonas, cara. Então é uma coisa bem típica, né? Lá do Pará, do Amazonas, que tá aqui em Natal. Não deixa de vir não, hein? Gente, é tudo setor, cara, bacana demais. E aí aqui pertinho, ó, Oxibar. Tem esse setor aqui, ó, que você pode vir, né? E ali, ó, o Emporio. É tudo perto, gente. É muito bacana. E aqui pra fechar, beleza? Temos esse salão aqui de beleza. Ah, William Beauty. Pô, chique, hein? Aí também aqui temos essa lojinha, ó. Magrela Finestore. É uma loja pra mulherada vir comprar roupa, né? Ficar de beleza. E aqui também tem essa conveniência, bacana demais. Tudo perto da feirinha. E aqui tem a casa do bolo, tá fechado agora, mas abre pela manhã. Eu vou mostrar aqui, ó, o horário dele, o telefone, tá bom? Aí você se filma direitinho aí. Casa do bolo, tá bom? Ah, gente, ali também tem uma pousada que eu vou dizer a vocês, ok? E aqui, gente, ó, nós temos a Canção Holândia.